Onde eu salve o oratório, onde eu sei namorar, glória, meu Deus, onde eu sei namorar, glória. Onde moro, carizeno, onde moro, carizeno, que a rocha consagradora, que a rocha consagradora. Deus é nasceu a palha, de Géssia nasceu a palha, da mara nasceu a folha, meu Deus, da mara nasceu a folha. Ainda por nasceu Maria, ainda por nasceu Maria, de Maria a salvadoria, meu Deus, de Maria a salvadoria.